Não descobri. Não descobri. Não descobri. Não descobri. Não sei nem como é que conseguem parar de pintar. Não descobri. 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 Amém. 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 Chegando Vai ser bom E olhar o tempo Vai ser E olhar Chegando Vem 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 A gente chega, e a gente chega, eu, só que agora posso te esperar, eu espero que demora, só não espero que não venha, mas eu vou me cortar, 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 Amém. 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 Amém.